Agora, nesse momento, então, respira. Uma respirada bem longa, bem funda, devagar, segura e solta. Solta todo o ar, não deixa nenhum ar dentro de você. Dá uma espreguiçada, fica confortável. Olha, se quiser deitar, deita, se quiser sentar, senta, se quiser ficar em pé, fica, se quiser ficar de olho aberto, fica. Fica como você se sentir melhor. Permite para você sentir-se confortável. Solta. Solta tudo. Solta, 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 solta. Se quiser, feche os olhos. Continue respirando. Tente não dormir. E solta. Respira. E fica consciente da sua respiração. Nada mais importa agora. Nada mais tem tanto valor do que o ar que entra e o ar que sai. Esse ar entra por suas narinas e pela sua boca, enche os seus pulmões e é distribuído pelo sistema circulatório para todos os outros corpos que você possui. A respiração. Corpo muscular. Corpo muscular. Corpo ósseo. Corpo nervoso. Corpo bioenergético. E por aí vai. A respiração. Que no momento do seu nascimento Foi o primeiro contato Com a chamada vida Do qual você chorou Começou a respirar E nunca mais parou E agora Você respira Que daqui a pouco Involuntariamente Você respira novamente E mesmo dormindo Esse movimento se respeita E continua Trabalhando Se relacionando Gravando seus conteúdos Sempre 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 A respiração Nunca Te abandonou E só vai te abandonar No momento da sua morte Com o último Suspiro Essa amiga Inseparável A respiração É o verdadeiro milagre Da vida Em você Em mim E em todas as pessoas Esse É o maior valor Que temos Que sustenta tudo E que pouco Reconhecemos Valoriza Aquilo que você Não percebe ainda E aquilo vai crescer Valoriza Valoriza A sua expressão Porque ela É a sua Personalidade A sua alma Vim pra fora E banhando O restante Do universo Valoriza A sua expressão Pois se a vida Fez você assim É porque Ela precisa Em algum lugar A necessidade Para a sua expressão Já Existe Valoriza Valoriza A sua comunicação Que é A sua habilidade A sua ação De estar em comum Para transmitir A sua expressão Valoriza Tudo o que você tem A mão Seus equipamentos Seu conhecimento Sua disposição Sua família Seus amigos Tudo Sei que pode não ser O ideal Que você imagina Mas é o que você tem Agora Valoriza 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 O que você tem E sinta O valor Crescer Na sua vida A sua energia De valor Começa A atrair Semelhantes Outras energias Também De valor Parceiros Dinheiro Possibilidades Conhecimento Tudo Valor 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 O dinheiro Nada mais é Do que uma unidade De valor E ele só se aproxima Dos seus semelhantes Pela lei de semelhança Valor Atrai Valor Valor Se Atrai Por valor Então Seja Um polo De valor Agora Com a sua Expressão Com a sua Comunicação Com o seu Projeto Com os seus Equipamentos Com o seu Empreendimento Assim Como ele é Não espere melhorar Para valorizar Valorize Põe a energia De valor Agora E use a sua Respiração Para isso Respire o valor Da vida Que te fez Assim Com essas Circunstâncias E esses Atributos Respira Essa gratidão E expira Tudo isso Através Os seus Conteúdos Em vídeo Seja Você O ponto De apuro Para que Outros Humanos Consigam Se Beneficiar Do seu Conhecimento Fica Com você Fica Com a Respiração Que nunca Te abandonou E Fica Com a Certeza De que Está Tudo Certo Sempre 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 Obrigado.